A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, eu basicamente tentei trazer aqui, foi um exemplo simples, sem ser propriamente uma narrativa, mas que é uma fotografia que em si é uma narrativa que leva a que se possa construir a história que está por trás do que é a China, atualmente uma China de grandes contrastes, uma China que vive num culto e permanente entre modernidade e os tempos locais e os tempos antigos e ainda está à procura também desse seu caminho. Obrigado. Am I count to 3? 3, 2, 1. Am I count to 3? Haptoon Exhibition 2018 e é uma uma novidade oficial. A prada, a pão. Um abraço. A pão. A pão. A pão. A pão. A pão. Obrigado. 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 Obrigado, todos. Obrigado, todos. Obrigado, todos. Obrigado, todos. Obrigado, todos. Obrigado, todos.